O vídeo mostra o momento em que o adolescente de 14 anos é apreendido pela polícia militar O menor é suspeito de estuprar a própria irmã de apenas 5 anos de idade Esse adolescente já estava imobilizado por populares E quando nós chegamos no local, ele já estava tendo um princípio de lixamento contra esse adolescente Conseguimos então fazer sua apreensão, ele estava bastante alterado Foi necessário inclusive conduzi-lo de forma rápida para a delegacia Tirá-lo, retirá-lo do local pelo fato de a vida dele estar sendo ameaçada A menina, a vítima, não estava mais no local Tendo em vista que se tratava de sua irmã Quando assim que ele foi imobilizado por populares, ele pediu para que ela corresse A testemunha passava próximo a esse córrego que fica aqui na rua Benjamin Constant Quando viu o suspeito em cima de uma criança Assim que o suspeito percebeu a testemunha, ele pediu para que a criança corresse Foi nesse momento que ele foi imobilizado pelas pessoas que passavam pelo local Durante as buscas pela menina, a equipe foi acionada por uma família que teria acolhido a menor Que foi encontrada na rua, tremendo e com medo A mãe das crianças foi informada do que havia acontecido E acompanhou os filhos que foram apresentados na delegacia de polícia civil A mãe a princípio falou que não tinha consciência dos fatos Mas pelo que tudo indica, o conceito tutelar já tinha sido acionado Por denúncias de que essa criança já estava sendo alvo do irmão Em nota, a delegada responsável pelo caso, doutora Paula Rusa Disse que o suspeito confessou os abusos E disse que levou a irmã para uma mata para cometer o crime O adolescente vai ficar apreendido na delegacia de polícia civil Por no máximo cinco dias E nesse período, deve ser ouvido pelo Ministério Público Que vai decidir se ele será liberado ou encaminhado a uma unidade de internação Então